Olá pessoal, mestres, mestras, pupilas e pupilas, futuro mestres pokémons, começando mais um Diário de um Mestre de Pokémon. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2016, são 15 horas e 36 minutos horário de Brasília, aqui no Brasil. Eu peço desculpas se vocês não estiverem escutando muito bem minha voz, ou se estiver com o áudio um pouco atrasado. Mas, hoje é interessante o assunto, será referente a conferência de Pokémon Shirtle, e também durante essa conferência de Pokémon Shirtle, vão comentar sobre Pokémon Gool, galera. Pois é. Bom, eu postei a notícia aqui no meu site, vou deixar o link aqui também para quem quiser mais informações, tem outros links aqui, né, mas vamos lá. E na sequência também vou falar um pouco sobre o Avatar e alguns posters que estão sendo criados por um fã de Pokémon, tá? Que tem um portfólio aqui bem bacana, que já mostra, possivelmente todo mundo achou que era real e tudo mais, e isso, né, tá meio que mais ou menos aí, eu vou tá dando uma comentada, porque deu meio que durante a semana aí, um bafafá e tudo mais, beleza? Bom, galera, o que eu queria informar para vocês? Que foi anunciado algumas semanas atrás, né, que dia 14 e dia 18 de março, acontece a GDC 2016 em São Francisco, e durante o evento do Pokémon Shirtle, né, vai ser, se não me engano, a parte do aniversário, vai ter uma conferência de Pokémon Gool, onde será apresentado mais informações, e eles vão até, entre essas, estrear, vai ter algumas jogadas, eles vão jogar, provavelmente mostrar como é que funciona a captura do Pokémon Gool, e também as batalhas, itens, etc, pelo menos não foi apresentado mais detalhes, certo? Eu deixei, vou deixar o link aqui da notícia, né, que vai vir aqui direto para o site, tem os links aqui, eu já deixei alguns links abertos para apresentar para vocês, tá? Aqui tá, tem a fonte também, que eu tirei do pokémotin.net, que, ah, é isso que eu expliquei para vocês, o evento, ele vai ser referente a Pokémon Shirtle, só que o que que acontece? Vai ter uma conferência, né, uma pausa, durante essa apresentação, que eles vão falar de Pokémon Gool, certo? E onde que foi revelado isso, pessoal? Foi revelado no próprio Twitter, tá, do oficial da GDC, certo? Se você quer saber mais coisas, mais informações, vocês entrem no Twitter deles, ou na página que eu vou deixar linkado aqui também, tá bom? O que que acontece? A GDC é uma conferência de desenvolvimento de jogos, tá, que acontece todo ano e tudo mais. Então, eles vão fazer essa apresentação no horário, né, tipo, de dia 14 até o dia 18 de março de 2016, ou seja, daqui a um mês, praticamente, se você estava ansioso, querendo saber, e isso remete à data de lançamento de Pokémon Gool, que eu falei que seria depois do inverno, tem lá no meu vídeo aqui no canal, em algum lugar, referente à playlist de Pokémon Gool sobre o lançamento, né, aqui, ó, o vídeo do lançamento, tá, de Pokémon Gool, tem 4 mil visualizações, 33 pessoas não gostaram, mas nesse vídeo aqui eu expliquei e detalhei, eu não vou deixar ele discriminado, mas vocês vejam na playlist, por gentileza, coloca lá, lançamento, coloca só esses textos aqui, ó, lançamento, eh, Diário do Mestre Pokémon, ou lançamento Pokémon Gool, 9 do 1, é, onde eu expliquei que seria depois do inverno, galera, que eles iam lançar o Pokémon Gool. Então, se eles vão, eh, o inverno lá acaba em março, provavelmente ali, né, como eu expliquei pra todo mundo, vai ser efetuado isso. Aqui no site oficial, tá, é, da GDC, da GD, é, tá certo a sigla, Game Development Conference, é, o que que acontece? Vai ser das 3h às 3h30 da tarde, no horário, vai ser numa segunda-feira, dia 14 de março, vai ser transmitido, é, online, certo, se eu não me engano, é, aqui também tem o seu acesso pra, pra quem for lá, pessoalmente e tudo mais, eh, o que que acontece? Eles vão falar um pouco sobre, eh, o Pokémon Gool, e, eh, eles também marcaram o horário, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, no timeanddate.com, ah, o horário vai acontecer às 3h da tarde em São Francisco, que vai ser o equivalente, né, aqui, eu que tô em Curitiba, vai ser o equivalente às 19h, se eu quiser assistir, aqui tem a contagem, se eu não é o calendário e tudo mais, isso daqui é só pra, eh, quem quiser ver a conferência do Pokémon Gool, é um evento, eu também posso deixar o link, mas eu vou deixar o link do site, então se vocês quiserem ver os horários dos demais países, vocês vão clicar no link, vai vir aqui pro meu site, tá, é, vocês clicam aqui, clicam aqui na outra informação pra ver, eh, a página oficial do anúncio, que foi o que eu acabei de mostrar anteriormente, que é essa página aqui, ok? Mais, mais informações, vocês entrem lá no Twitter do pessoal da GDC, né, deixa eu pegar aqui, ó, é, oficial, underline GDC, então vai estar no twitter.com, barra, é, GDC, é official, né, official, underline GDC, acho que é essa página aqui, vamos ver, underline GDC, vamos ver se ele acha aqui, né, tem aqui também o Twitter do John Hank, né, que é o cara que tá criando o negócio, ah, ou também eu posso entrar por aqui, acho que fica melhor aqui, ó, entrar pelo Twitter dos caras, mas acho que não vai ter aqui o Twitter direto. Bom, galera, ah, não, só tem pra coreano e tudo mais, se quiser participar do evento e tudo mais, as notícias, mas por enquanto é isso, vamos ver, opa, entrei aqui no Twitter do pessoal, a data e o tempo, né, da hora, está chegando, clique aqui para saber mais. Então, eles programaram tudo, fizeram tudo certinho, eh, aqui, ó, voltou pro site e tudo mais, tá, a data, o que que eles vão apresentar, eh, não sei se vão transmitir pelo, pela página, pela página não, pelo canal oficial, ainda não foi divulgado, se eles vão estar transmitindo pelo, eh, pelo canal oficial do YouTube deles, que é o youtube.com, barra, acho que é Pokémon, cara, não vou lembrar se é Pokémon Us, ou, eh, não vou lembrar agora pra vocês, se eles vão estar transmitindo online também, via, é, né, mas nessa conferência vai ter vídeo, provavelmente eles vão estar transmitindo, porque o, o, o pessoal da Nintendo e o pessoal do, do Pokémon GO ali, tudo que eles fazem, eles acabam transmitindo, acabam upando, eh, pra momentos depois, certo? Deixa eu só procurar aqui pra vocês, né, então, aqui, ó, é The Official Pokémon Channel, isso, era só Pokémon, só não tinha nada de Uses, nada, que provavelmente eles, né, vão postar aqui, vão upar o vídeo, certo? Então, é só vocês ficarem ligados, se inscrever aí no canal do Pokémon no YouTube, e também tem o canal, aí, Pokémon Oficial PT, que é a versão em português, eh, português Portugal, tá, pessoal? Não é português, eh, Brasil, como todo mundo, como todos acham que é português Brasil, certo? É só português, então, vocês podem achar alguma informação divergente, diferente, tudo mais, tá? Então, fiquem de olho, aí, nessa, nessa parte, nessa conferência que vai acontecer, se eu tiver mais alguma notícia, se eu tiver online, posto vídeo na minha página lá, se inscrevam aí no canal, deem um curtir aqui no Godo Oficial, né, facebook.com.br, Godo Oficial, que eu vou tá postando aqui, ó, que nem eu postei essa notícia, vocês podem ficar mais cientes sobre o que tá rolando, ou outras páginas aí de Pokémon afora, certo? Bom, agora vamos pra segunda parte aqui, que eu queria informar vocês, que é um pouquinho mais rápido, a gente já chegou a oito minutos de vídeo, espero que o meu Godo esteja bom, não esteja tão atrasado assim. Eh, o que que acontece, pessoal? Ah, eu percebi aqui, que eles postaram, né, que teve um rapaz aqui, ó, o Justin Lu, na creative.com, ele colocou o portfólio dele, ele fez aqui, eh, não é oficial isso daqui, tá, mas não tem, ele ainda diz aqui, ó, o trabalho presente não está afiliado com a companhia Pokémon, a Nintendo ou a Niantic, isso daqui é apenas para uso comercial, né, ele não tem intenção, na verdade, ó, ele diz aqui, ó, é apenas para uso pessoal, sem fins comerciais, porém, é, cara, se o cara fez isso no Photoshop, né, ou em algum sistema, ficou muito foda, ficou muito bacana, ficou muito bom, muito, eh, possível de originalidade, eh, no sentido do próprio vídeo que foi feito pelo, pelo Google e tudo mais, ele coloca a marca da Nintendo aqui, eu não consigo, eh, visualizar a imagem aqui, talvez se eu jogar a imagem aqui pro, pro Paint aqui, pra mostrar só a imagem pra vocês, é, é muito bacana, cara, é muito bonito, tá, e, eu achei show de bola, a criatividade, então, tem muita pessoa que tava, muitas pessoas, futuros jogadores, né, assim como eu que tava achando, nossa, eu vou ter que ir lá pro, pra Antártida, né, ou pro tanto Polo Sul, Polo Norte, vou ter que pegar um lápis pra querer de gelo e tudo mais, eu não sei o que, eh, vou ter que voar, olha só que foto bacana, cara, a Dragonite ali, né, ou Dragonite, como alguns, né, level 63 e tudo mais, tudo bacaninha, com a ideia e a intenção, e se você quer um Pokémon, eh, ele colocou aqui uma setinha pra cima, eu não sei se vocês vão tá visualizando igual eu aqui, tão bacana, eu vou deixar esse link aqui também, eh, na descrição desse vídeo, pra vocês verem a arte do, do rapaz aqui, ficou muito legal, o, aqui a foto de alguém com o parapente, ele colocou, editou a imagem, é óbvio, né, colocou as camadas aqui, do Dragonite aqui e tudo mais, e lá, lá em cima, vocês conseguem ver, a, aqui ó, vocês conseguem ver a sombra, né, que é a mais 50 metros aqui, vocês vão pegar um Pokémon, aqui tá como um Wild Pokémon, ou seja, Pokémon Selvagem tá desconhecido, tá, ai, eu esqueci o nome dele, coloquem nos comentários aí, foi mal, e aqui em inglês, ó, vá pra, né, Go to Boldly, Boldly, não sei como é que é a pronúncia, né, certinho, é, uma Suicune, né, aqui, é, seja, ou seja, cativante, né, Go to Captivant, ah, num, num reacho, aqui, bem bonito e tal, o rapaz aqui em cima da pedra, e aqui mostrando, ó, em range, localização, aqui ó, Alasca, acho que é, ó, pra dizer bem, Alasca, Estados Unidos, tipo, a localização do, do personagem aqui dá pra ler, é, cara, é muito criativo, a outra parte bacana aqui, que chega mais próximo, é que tem um avatar, da, e tem um nickname que a pessoa vai usar, sim, pessoal, geralmente tem um monte de reiko, e você provavelmente vai querer criar, assim, Naruto, sabe, depois vai querer vender o nickname, ou, é, Naruto, sem, provavelmente eles vão dar um número, né, sugestão e tudo mais, tem esse pequeno avatar aqui, que vai mostrar, sabe, é, então é bem bacana, assim, o nome da, do, do mestre, o nome do, do personagem aqui, a quantidade de vida que o personagem tem disponível, nos outros aqui, aqui o cara tá voando com o Pokémon dele, é só, é só ilustração, galera, então não, não se preocupe, né, que ó, full vida e tudo mais, tem o level da, do personagem, né, então é bem bacana aqui, o rapaz numa floresta, porque o pessoal achou, ah, realmente eu vou ter que ir pra dentro da floresta pra achar, é, o Pokémon, sabe, e, e daí, com esses, é, posters, né, que a gente pode chamar assim, com essa criação aqui, a pessoa fica meio assim, sabe, aqui também, eu tenho outro avatar, né, que é o rapaz, o menininho aqui com uma camiseta cinza, o símbolo lá da liga Pokémon, é o Pikachu level 18, Ethan 033, porque esse cara, esse menino aqui, colocou o nome dele, provavelmente, e, ah, deu uma numeração, né, então, você vai ser o fulano de tal e tem um número no teu negócio assim, e, ah, e o que eu achei bem bacana, que eu já tava até desenhando, vou falar no final do vídeo, e, ah, acho que é isso, galera, aqui tem o Mega, ó, evolução, né, o Raikosa, e aqui tem o Mega Charizard X, ó, certo, então, ah, foi só uma brisa, foi só uma ideia, né, é, seja um campeão, aonde o Red 01, ó, tá mostrando aqui qual que é o Red dele, porque provavelmente vai ter um monte de gente criando com o Red, e vai ter que colocar número, sim, vai ter que colocar número na frente do, é, do nickname, porque provavelmente já tem outro Red e tudo mais, e assim por diante, então, não se iludam quanto a esses posters, eles podem, eles podem não, eles são muito chamativos, certo, é bem interessante, bem bacana, agora, se a Nintendo vai querer comprar dele, ou se vai tomar na força, isso aí, etc, porque tá tudo aqui na, na, a descrição, as marcas, tudo bem encaixado, eu achei bastante, assim, essa questão, tá bem, é, é, original, tá, ó, a questão dos pokémons, a performance e tudo mais, é, localização do, do personagem, né, aqui, ó, localização, é, Iwenta, Island, ah, não dá pra ver mais nada ali, Japão, Island Divinity, alguma coisa assim, mas, acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, o, a, a, o, o, o poster, que tem todo mundo falando, ah, vai, eu vou ter que ir pra dentro do mato, sim, talvez, e provavelmente algum sim, mas, não se preocupe, não vai ser um negócio sem pena em cabeça, e a questão do avatar aqui, eu já tava tentando construir um avatar pra mim aqui, é, provavelmente vai ser algum estereótipo ou não, é, que você vai ter que criar teu avatar, teu personagem dentro do, do próprio Pokémon GO, então, ficou esse daqui, né, eu achei, um site aqui, Icon Generation, pra tentar criar algo, é, pra mim, é, parecido com esse avatar aqui, em, em 16 bits ou 8 bits, sabe, é, achei que ficou bem, bem bacana, assim, olha só, tipo, que você olhar, é um loirinho e tudo mais, claro, vai ter algumas pessoas que vão colocar o personagem diferente, que nem eu coloquei aqui, ó, o cabelo, ficou assim, ó, simples, né, e também tem outro avatar aqui, que eu acabei criando aqui, só que é, é, avatar em flash, e é, manga flash, acho que alguma coisa assim, é face, pra quem quiser aí, é, criar futuramente pra página do YouTube, pra, pro, pro, pro Facebook, acho que é face, manga, acho que é alguma coisa assim, assim, face, manga, se eu não me engano, que, você pode pegar e fazer, upar e depois converter pra 8 bits, alguma coisa assim, né, ó, face, your manga, acho que é isso, ó, aonde você transforma, é um avatar maker, né, só que mais voltado pro estilo mangá, que tem os, os olhos, grandes, ele e tudo mais, é pago se você for salvar, então eu tirei só um print da tela, tipo, ficou num tamanho proporcional, certo, também tem outras pessoas que, né, tem aqui, ó, clique aqui pra fazer teu avatar, tudo mais, você escolhe o tipo de avatar que você vai querer fazer, aí você vai modificando aqui, fica essa, essa, esse, esse cabeçudinho, do mesmo jeito que aqui, ó, tem o Mr. Bean, ó, tem, só que tá com a cabeça dele cortada e tudo mais, é, tem a parte do mercado que você vai ter que, óbvio, né, vai ter que pagar o negócio, tem a parte do Shadow, é, o próprio Obama aqui, o Brock, ó, do Pokémon ali, certo, então eu acabei fazendo um meu ali só pra ver o que que aconteceria, vamos ver se dá pra colocar aqui, ó, Pokémon, então as pessoas criam e vendem, ou, enfim, ó, escrevi Pokémon errado, botei na tecla do, coisa sem querer, ó, a mista do Pokémon, tipo, não tem nada a ver, sabe, tipo, aí tem o Ash aqui, aí tem outros tipos de Ash, ó, então ficou bem diferenciado, o Brock é o que mais pareceu, né, que ele não tem olho mesmo, mas enfim, galera, é só por diversão mesmo, ó, o James lá, e tudo mais, da equipe Hot, cada um fez de um jeito que achou que poderia, né, é, ser, mas acho que é isso, pessoal, tem aqui os avanços, ó, professor, né, bem legal, certo, então é isso que eu queria mostrar pra vocês agora, é, no mais aí, então, curta, se você gostou, compartilhem, é, eu não sei esses movimentos que tem aqui, ó, da mão aqui, não, acabei não colocando nem nada, mas se gostou, entre aqui no facebook.com.br, GUDU Oficial, é, deem um curtir pra vocês ficarem cientes da, né, das notícias, e principalmente, venham aqui no, no youtube.com, se você viu esse vídeo pelo twitter, ou pelo próprio facebook, ou pelos grupos do facebook, e entre aqui no meu, na minha, no meu canal, certo, vem aqui no GUDU Oficial, ou simplesmente digite, né, vai aqui no pesquisar, GUDU Oficial, deu enter aqui na pesquisa, e pronto, simples, vai ter aí o de óculos escuro aqui, pá, e já era, esse seria o princípio do meu avatar, né, personagem de óculos, mas eu não quis criar um avatar com óculos lá, não sei nem se parece esse personagem aqui com, a, com eu ali, ó, vamos ver, ó, cabelinho estranho, a barbinha aqui, ó, com esse daqui que tá de lado aqui, tudo mais, que agora eu tenho, ó, o kawaiak, né, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, mas eu estou assim, ó, então, acho que, o bigodinho ficou um pouco falhado, mas como eu não fecho, e lá tinha um negócio pra fazer o avatar, pra, pra fechar a parte da barba, então, enfim, não precisa ser idêntico, é só algo que lembre você, o personagem e tudo mais, certo, galera, então, acho que é isso, e, e só, não tenho mais nada pra, aqui, ó, ele fecha a barba com o kawaiak, ou tem esse daqui, fica muito estranho, porque não teria, se tivesse só o, o, sei lá, o bigode, só que, ó, ou é um ou é outro, ó, tipo, aquele bigode aqui, por exemplo, mas é bem engraçado o, os estilos que tem aqui, mas, enfim, acho que é isso, galera, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, aqui, vou postar mais vídeos futuramente, e também tem a parte da barba aqui, ó, Homer Cipsos, então, você faz aí a tua caracterização, e tudo mais, etc, etc, e, etc, galera, certo? Deixa eu voltar pra cá, aqui a parte do, do sorriso, e não sei o que, então, enfim, galera, eu acho que é isso, perdi aqui a parte do, aqui, ó, hehehe, bom, e fui, ah, vocês não estavam vendo onde que eu estava montando, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu estava mexendo aqui, ó, aí, vem aqui, na barba, tira essa parte aqui, e como eu não fecho, eu deixei assim, um bigodinho, e, pá, vai ter a parte dos olhos, olho meio caído, Rayquaza, acho que é isso, bom, galera, é isso, entrem lá e fui. Fui.